No Canindé, o mando de jogo da portuguesa ficou só no papel. É que em campos, o Corinthians foi rei. É, galera, o técnico Carlos Alberto Parreira arriscou três atacantes e descobriu que dá certo. Portuguesa e Corinthians. Jogo com a promessa de duelo tático entre os técnicos Candinho e Parreira. Dos duelos, entre atacantes de um lado, com Gil e Ricardo Oliveira, e de xerifes do outro, com Chait e Rogério Pinheiro. E a fim de estragar a festa, estávamos selecionáveis Bosco e Dida. Contra o que se previa, o jogo começa feio e com muitos erros. Aos poucos, a portuguesa mostra as garras. Primeiro com o Cival, e depois com o Rogério Pinheiro. Mas quem abre o placar é o Corinthians, que na jogada de David para Gil, faz um a zero. Logo depois, vem o troco. Rogério comete pênalti em Ricardo Oliveira. O próprio Ricardo bate com estilo e empata. Um a um. O Corinthians quase marca mais um. Mas por duas vezes, no mesmo lance, Ricardinho desperdiça. Vem o segundo tempo, e o Corinthians passa à frente. Na bela jogada de Gil, Leandro marca um golaço. Dois a um. A portuguesa ficou confusa e o Corinthians aproveitou. David invade a área e faz três a um. Ricardinho num belo chute, faz quatro a um. Outras chances incríveis foram perdidas. E o placar final ficou em quatro a um, Corinthians. Nós perdemos por uma equipe que procurou a todo momento fazer os gols, e conseguiu fazer quatro gols numa equipe como a nossa, que finalizou o ponto.